Alexandre XRE300 Eu nem ia gravar, liguei a câmera aqui só pra pegar o restinho do pôr do sol Mas a árvore ali atrapalhou, ó Vamos ver se ainda dá pra pegar um pouquinho Eita, só pontinho ali, tá sumindo Sumiu Poxa, mano É isso aí, estamos aqui na CB500X do amigo Pedro, Laranja Mecânica O canal dele aqui em cima, nos carros Se inscreva, compartilhe E a moto é boa demais, cara A estrada, tanto na estrada como no trânsito Eu peguei lá no trânsito Show de bola Ela é um pouquinho de nada mais baixa do que a VES Aí eu até coloco o pé no chão melhor E aqui na estrada ela é bem macia Agora eu tô na dúvida se a câmera pega ou não pega aquele pôr do sol, né? Porque tava bem distante Mas vamos ver E agora? O vento, tá fazendo barulho de vento? Agora tá fazendo barulho de vento Dá pra me escutar direitinho Tô aqui a 112 Uma velocidade de cruzeiro boa pra essa moto aqui 112 até 112 Legal E agora? Como é que tá o vento aí? Tranquilo? Beleza Olha aí Pedro 100% aprovado aí Seu Seu defletor aqui Esse pedacinho aqui eu me lembro quando a gente foi pro primeiro encontro escrito em escada Eu, Pedro Queiroz, dois carros e o da Sousa Rádio E aí Tchau, tchau. Tchau. Manutenção na estrada, beleza. Vamos eliminar esses buracos que tem na estrada. Já tá um pouco escuro aqui, não dá nem pra ver o tempo do vídeo, mas é um videozinho curto. Vamos filmar, vamos ver o que que tá acontecendo aqui na estrada, ó, direitinho. Ó, o pessoal ainda tá trabalhando. Sim, aí, teve sensação de velocidade na moto, foi ruim ou tá tranquilo? Ah, Pedro, a moto foi aprovada, viu? A garupa nem reclamou que tava correndo. Tomar com certo asfalto na lombada fica. Sim, aí, aí, aí! Sim, aí, aí, aí... Vamos lá. A ciclística da CB500X é imoral, é muito boa. Muito legal, muito legal. Dá um salve aí para o Augusto Assunção, o gerente da Honda Dream. Pode-se dizer que é o gerente da HD, né? Honda Dream. Show de bola, meu velho. Vídeo curto, fechar o vídeo aqui e até o próximo vídeo. Fui!